Quem vê esse rapaz jogando videogame pode até imaginar que ele está só brincando e se divertindo. Mas não é bem assim não. Videogame por aqui é coisa séria, virou profissão e o Pedro tem se destacado e ganhado várias competições. O nome da competição era ESWC, foi feita em São Paulo, tinha 16 jogadores, sendo eles brasileiros, teve um sul-africano e um alemão. E consegui sair campeão, foi bastante difícil, passei apertado na fase de grupo, no último jogo tive que fazer saldo de gols, mas daí então a confiança aumentou e consegui levar o título. Além da vaga do campeonato mundial em Amsterdã, na Holanda, a conquista rendeu mais de 8 mil reais em premiação. O treinamento tem que estar durante o dia a dia, não durante todo o dia, mas assim, umas 3 horas por dia acredito que você consegue atingir um nível bastante alto. Mas como o atleta faz para jogar tão bem assim? O Pedro fala que o segredo é a dedicação. Ele chega a treinar 3 horas por dia, mas sem descuidar dos estudos. Eu faço faculdade, busco sempre aprimorar o aprendizado e com isso a gente consegue levar as outras coisas. Até a próxima, gente.